Dirigindo a noite por São Paulo você percebe que muita gente pedala a noite, só que ainda não usa equipamento de segurança, porque agora é lei, aliás, desde janeiro, lei pra você. Então você tem que ter todo o equipamento que a Everett tem no país, aliás, é a única empresa brasileira que tem esse equipamento de segurança pra você. Você tem aqui o equipamento é o Front Bike, a lanterna pra você ter segurança na hora de pedalar a noite. Aqui você tem o Rear Bike, também você tem, e é lei, tá certo? E tem também o Safety Light, pra você ter a maior visualização e na hora de pedalar ninguém vai deixar de te ver. Com toda essa sinalização que você tem que saber o seguinte, é lei. Então você pedala a noite, pratica o esporte que é muito legal, só que você tem que ter esse equipamento da Everett. Fique de olho.